Oi amigos do canal Nós em Foz, estamos diretamente aqui do Shopping China e essa televisão está saindo de 65 polegadas por 560 dólares 65 polegadas por 565 dólares Essa daqui está saindo de 5 polegadas por 345 dólares 55 polegadas por 395 dólares estou mostrando para vocês em tempo real tudo aqui uma televisão que eu não estou vendo o preço essa daqui 330 dólares por 50 polegadas 330 dólares e vamos atrás de mais oferta e vamos andando que aqui a gente não pode parar não aqui ó televisão 4K por 299 dólares 50 polegadas e vamos lá Toshiba Toshiba 55 polegadas por 345 dólares e vamos andando vamos agora atrás do ar condicionado da dona Anamécia moço onde é que tem ar condicionado no final do corredor de casa e cozinha ó tá tendo aqui ó não sei nem o que é aquilo não vou nem mostrar ó esse ó iMac 789 dólares a gente vai mostrando que dá porque tá assim de gente gente pra filmar pra filmar com essas músicas com essas coisas é um problema a gente tem que sair correndo porque não sobra porque não sobra estamos indo ó o pessoal fica parado aí atrapalha todo mundo a fila aqui já é gigante e vamos embora ó o Amarula tá 890 ó o Amarula a gente vai procurando tudo que a gente acha ó tem espumante aqui por 3,90 ó tem esse pra provar ó gente ó tá um fervor a parte do vinho aqui a parte de vinho tá assim ó e vamos embora pra parte do ar condicionado que a gente tem que comprar o ar condicionado tô chegando dona Anamécia eu não esqueci da senhora tô fazendo trabalho aqui é porque o da senhora é nessa loja maior e tava assim pra entrar tinha que esperar tem um limite né de pessoas que entram na loja vamos ver se a gente acha que o ar achei o ar condicionado achei ó esse daqui ó esse ar condicionado aqui tá 550 dólares eu só tô vendo um moço ar condicionado só tem aquele é? sim só pra Brasil não tem pra Paraguai? só pra Paraguai ah eu quero pra Paraguai onde é? é só essa torre é? sim tá obrigado ó só tem esse modelo pro Paraguai voltado 220 18 mil BTUs 550 dólares só temos esses ó e esse aqui 570 dólares então tá aí ó dona Anamécia e a gente volta amanhã pra ver o que é que é pra comprar tá bom? e vamos procurando as outras coisas vamos simbora saud bancos pra cá tá bom e aí tronc e aí antes que eu sneak